12 distritos indígenas e mais de 1.200 municípios brasileiros vão receber os profissionais do programa Mais Médicos. Mais de 4.100 vagas foram ocupadas. Cerca de 95% das vagas foram preenchidas na primeira chamada. Das quase 1.300 cidades que solicitaram profissionais do Mais Médicos, mais de 1.200 foram atendidas. Destas, 1.181 preencheram todas as vagas. Os 12 distritos de saúde indígena inscritos também foram atendidos. 11 preencheram todas as vagas. Quase 4.000 médicos foram selecionados nesta primeira chamada, entre os 12.580 que confirmaram a inscrição. Para a segunda chamada, restaram 210 vagas em 113 cidades, que podem ser preenchidas pelos 8.644 médicos que confirmaram a inscrição no programa e não foram selecionados nesta chamada. Se essas vagas não forem totalmente preenchidas neste edital, tem uma terceira rodada de escolha, ainda para os médicos brasileiros. Se ainda sobrarem vagas, vai-se para uma etapa para médicos brasileiros formados no exterior, que não têm diploma validados. Se não forem totalmente preenchidas, vai uma para os intercambistas individuais de outros países. E só por fim iriam para cubanos. Os médicos selecionados nesta primeira chamada têm até o dia 20 de fevereiro, sexta-feira da semana que vem, para se apresentarem com os documentos exigidos nos municípios onde vão trabalhar. Os que não se apresentarem vão perder a vaga e não vão poder participar das outras chamadas deste edital do Mais Médicos. Eles já podem procurar a Secretaria Municipal e dizer, estou confirmando, entrego minha documentação. Enfim, ele formaliza a adesão. E o início efetivo de atividade desta primeira etapa é dia 2 de março. Para saber quais municípios estão com vagas disponíveis na segunda chamada do Mais Médicos, basta consultar a página que aparece aí no vídeo.